Tô matando um cara lá do outro lado? Ih, caralho, alguém me tirou aqui! O cara tá aqui atrás! Caralho! Eu tô tomando o suco! Ih, me matou! Fica puta, me jogou pra longe! E aí Espera aí que eu tô... Vou até tentar ficar próximo de você aí pra poder... Filha da puta vindo pra cá Tentar ir pra aquela moita ali, pra pelo menos... E aí 40 Pega chegar aqui, porque os caras tão mirando! Tô! Cheguei, cheguei! 24 Caralho! Alguém viu entrar aqui, cara! Tem alguma coisa pra tomar aí? Tem, tem! Toma logo, vamos meter o pé lá pra... Tem esse canto aqui, ó! Tem aqui, né? Vamos lá! Será que você ia dar pra cantar agora? É pra lá, ó! Vamos pra cá! Vamos aproveitar que eles estão pressando lá, ó! Porra! Tem um que tá com aquela porra do fundo da tronca! O que me matou não foi nem mesmo! Ele deu no meio do mato! No meio do... É ficar aqui nesse mato aqui! Não é arriscado, né? Vai ver o que? Pelo menos... Vou pegar essa pista aqui! Ah não! Já tô com o curso! Vou levar ela! Eu entro aonde? Ele mata ali em cima! Qual? Ó! Tá vindo gente aí, calma aí! Mata ali em cima, tá dando a 6! Tem gente que tá... Tem dois sozinhos! Tá vendo aquele mato? Aquele mato lá? Então vamos lá, pô! Vamos tentar ele lá! Vou nem pular, não fazer barriga essa porra! Eu já entrei devagar, porque vai que tinha... Tem gente, é um anjo que eu vi com as... Ali, ó! Tem um só ali, ó! Tem um só ali, ó! Tá vendo? Tem que parar! Ih, merda! Vai voltar essa merda pra cá! Peraí que vai voltar pra cá! Eu nem li! Eu fui embora! Melhor ficar aqui no meu... Vai ficar aqui porra! Descertei o... Descertei o... Um deles lá! Pronto! Pode eu não voltar! Ah, eu vou com a minha pista aqui, ó! Com a minha pista aqui pra correr! Porra, eu não volto! Salvo, tá! Cara, na hora que ele pulou eu atirei! Já tá voltando, já tá voltando! Mas eu vou... Caraca! Vai ficar aqui o cara aqui! O que me matou por mim? Que porra, cara! Que porra dessa arma! Que merda! Que pariu! Eu vou superar ele, tá? Foda! Que porra da arma! Que merda! Pô, jogou com o carro e tudo esse viado, mas não tá meio dano não Tem 98 de dano Tem 98 de dano Tem um atrás de você, aqui, aqui, atrás de você Boa Vou até mandar pra ele Boa Boa